Se eu te pego na porrada, você não tem noção do que eu faço contigo. Para, para, para. Eu, salvador da pátria, pego no braço da Jéssica. Jéssica? Não! E levo um banho de água de gordura, de detergente. Todo, todo lavado. Inteiro, cagado. Tu não sabe. Ela tá errada. Errado foi você, moleque. Que você virou pra mim ensinando que ia cuspir na minha cara. Eu ataquei primeiro porque eu não sou trouxa nenhuma, pra ficar esperando você agir, né? Mulher aqui é muito doido, né? Só cuspir em mulher. Ah, Guilherme, Guilherme. Cansado, tá cansando, irmão. Puta que pariu, só merda. Cara, vocês não têm ideia do quanto eu quero socar a cara do Guilherme. A minha vontade é pegar ele e socar, até não aguentar mais. Eu vou ficar esperando a porra de um Playboy cuspir na porra da minha cara. Para, 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 para. Caralho, eu não vou abaixar minha cabeça pra Playboy nenhum, irmão. Vai tomar no seu cu se eu achei primeiro. É, chegou na casa, eu saí de perto. Não quero confusão, não. Não quero ficar discutindo com ninguém, não. Eu tô nem aí. Eu vim aqui pra me divertir, beijar na boca, zoar. Ele tá sempre ali, ó. Cutucando a onça com vara curta. Mas quando a onça tá com raiva, tá doida pra atacar, ele mete o pezinho dele. Vai tomar, viu? Nossa, que é uma errada! Eu vou cuspir primeiro! Falei que minha cota esgotou. Dessa vez aí, irmão, só fiquei de camarotezinha assistindo ali. Caralho! Vai se fuder que eu vou fazer! Eu vou te cuspir na minha cara, fô, babaca! Entrou Nath e Jéssica e Vitória porrada estancando e eu fiquei só olhando. Sentei na minha cadeira, tomando a minha cerveja e faltava só uma popoca. Trouxa é você de achar que ele é um príncipe! O cara te fez caso! Nunca achei que ele é um príncipe! Mas você é mal, educada! Eu não sou a brilhante! Eu não sou a brilhante! Eu não sou a brilhante na tua cara! Eu não sou a brilhante! Eu não sou a brilhante! Eu não sou a brilhante! E todo mundo faz isso! Vitória estava com a calça da Natália. E a Natália é chata pra emprestar roupa. Quando ela percebeu que podia voar coisas na calça dela, ela começou a gritar. Ela vai tirar a minha calça! Para! Para! Tira a foda da minha roupa! Agora! Agora! Essa merda! Maior treta rolando de quase um bater no outro e a Natália preocupada com a calça dela que tava no corpo da Vitória. Cara, eu ri muito. O que que tá acontecendo, gente, nessa casa? Vida! Vida, porra! Calma! 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 Não! 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 A minha calça, gente, ficou neste estado. Vocês estão vendo? Porque assim, eu quero uma calça nova depois. Vitória, dá seu jeito. Pelo amor de Deus! Sabe qual? Calma! Se ele cuspisse na minha cara... Calma! Calma! Quem ele acha que ele é, porra! Puxa! Vocês dá pra ter tacado e um copo de risco nele? Se eu não vou abaixar a cabeça pra Playboy nenhum! Calma! 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 Calma!